Bom dia, terceiro ano. A aula de hoje, dia 3 de julho, dando continuidade ao conteúdo de pré-modernismo, que nós já estamos vendo há duas semanas já. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão do que a gente já começou a estudar, para a gente poder dar continuidade às produções, aos autores e às características individuais. Então, vamos lá. Só relembrando que o modernismo teve início em 1902. Na verdade, nós não temos uma data precisa. Foi exatamente nesse ano, em 1902, onde autores começaram a se manifestar contra as ideias ainda vigentes do parnasianismo, o simbolismo e começaram a reivindicar uma literatura que tivesse um ar mais moderno e que, acima de tudo, pudesse representar para a gente as ideias do país, pudesse representar a nossa identidade, representando, na verdade, o que realmente é a literatura brasileira. Então, de 1902 a 1922, nós vamos ter aí o que nós vamos considerar como pré-modernismo, que não é uma escola literária, mas um momento de transição entre parnasianismo e simbolismo, que é o finalzinho dessa era romântica, até o movimento modernista seguinte, que é o modernismo que nós vamos observar, que vai tentar, porque a gente diz que até hoje nós ainda produzimos dentro dessa ideia de identidade brasileira, nós já temos a nossa identidade formada, mas estamos sempre tentando inserir características que representem o nosso povo, a nossa terra. E como surge essa ideia do pré-moderno? Os autores começam a questionar que a literatura deveria ir além da questão de apenas diversão e entretenimento. A literatura deveria funcionar para a gente como uma forma de reproduzir, denunciar as questões sociais e políticas. E aí nós lemos, nós discutimos, desculpa, nós lemos essas duas perguntas na aula passada e discutimos sobre como o social vai ser inserido ou precisa estar inserido dentro da literatura. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o fato de que até 1902 nós não tínhamos ainda nenhuma preocupação dos autores, dos escritores, em estar demonstrando a questão social do país. Quando Machado de Assis, em 1881, lançou Memórias Póstumas de Brascubas, ele retratou o cenário da república. Entretanto, ele não demonstrou essas questões aí das críticas, a questão de como a sociedade reagiu diante dessas dificuldades, diante desses problemas que surgiram por causa da república. Então, nós tivemos ali um período que retratou aquilo que o autor quis, que retratou aquilo que a burguesia quis demonstrar. Renan, você levantou a mão? Você pediu para falar? Você? Renan? Ah, ok. Então, continuando aí, pessoal. A partir de 1902, começa-se a perceber que é necessário, sim, que o entretenimento ande junto com esse olhar crítico, com essa preocupação em mostrar como que a sociedade está padecendo, como que os problemas sociais precisam fazer parte do conhecimento literário também. Então, para a gente estar relembrando esses momentos históricos, esses acontecimentos históricos que vão marcar para a gente o pré-modernismo, lembrar que ele começa na época da República do Café com Leite, o período ali de urbanização do estado de São Paulo, ciclo da borracha, surgem as chamadas revoltas rurais, que vão influenciar diretamente as produções da época, lembrar aí da revolta de Canudos, o conflito religioso com o padre Cícero, a presença ali de Lampião, divulgando a ideia e a história do cangaço nessa região do Nordeste. Nós tivemos as revoltas urbanas no Rio de Janeiro, a revolta da vacina e a revolta da chibata, que foram acontecimentos que influenciaram diretamente as produções da época. E, então, a gente observou que esses acontecimentos colocam o Brasil, vamos dizer assim, em polvorosa, há toda uma movimentação em cima disso que está acontecendo, e nesse inteirinho aí surgem quem? Os escritores que querem unir essa questão social a essa questão literária. Ou seja, vamos trazer todas essas discussões políticas, sociais e econômicas para dentro da literatura. Tanto que alguns dos escritores que representam esse momento literário nem são escritores, o que escreveu mesmo a história ali de Canudos, nossa, me fugiu o nome aqui, gente. Ele, na verdade, era um escritor, Euclides da Cunha, era, na verdade, um escritor do jornal. Ele era um jornalista que foi enviado pela Folha de São Paulo para retratar, para poder escrever sobre a confusão que estava acontecendo no Nordeste, e, sobretudo, a Guerra de Canudos. E depois ele pegou todos esses escritos de caráter jornalísticos e os transformou numa obra literária, que foi Os Sertões. É uma obra longa e extensa, mas que não tem características literárias. O que tem ali é um relato jornalístico, um relato histórico desse acontecimento. Então, quando a gente fala em escola literária, a gente logo pensa assim, todos os escritores produzem, convergindo para as mesmas características, o mesmo local, possuem os mesmos objetivos, não é isso? Realismo, todo mundo tem aquele mesmo cenário literário e cultural. Só que quando nós falamos de pré-modernismo, nós não temos essa ideia. E aí nós vamos lembrar que na última aula, eu concluí com vocês, chamando a atenção para como que dentro da questão de território, o pré-modernismo abrangiu muito mais do que nós já estávamos acostumados. Foi além daquele limite social que as outras escolas literárias mostraram. E aí, só relembrando da última aula, eu comentei com vocês que o quentismo vai pegar toda essa região aqui do litoral. Então, nós vamos ter a época de ciclo, vamos dizer, entre aspas, produção do pau-brasil. Logo depois, o barroco começa na Bahia, a época de produção da cana-de-açúcar. Quando há descoberta de metais preciosos, percorre-se o sertão, nas entradas e bandeiras, ciclo das esmeraldas, até chegar ao ciclo do ouro, em Minas Gerais, onde acontece o arcadismo. Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, e eles vão habitar diretamente no Rio de Janeiro, acontece aí para a gente o desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós vamos ter, por bons anos, bom tempo, vamos dizer assim, o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. E aí eu justifiquei com vocês, por que esses cinco períodos vão se desenvolver aqui no Rio de Janeiro? Esse é um aspecto importante a destacar. Primeiro, porque o Rio tinha todas as condições necessárias para esse desenvolvimento aí, cultural. Era uma cidade, um estado que estava em desenvolvimento urbano, que estava vendo, presenciando o progresso. Era a capital, isso aí, Samuel, da família real portuguesa. E as coisas que chegavam de fora, chegavam exatamente no Rio de Janeiro. Quando a família real portuguesa chegou, a corte portuguesa, foi criada no Rio a Escola de Belas Artes. E essa Escola de Belas Artes, ela estava atrelada a todos os acontecimentos europeus. Então, quando surge esse desenvolvimento aí da prosa aqui no Brasil, que ela começa para a gente com o romantismo, o Rio se torna o ápice do desenvolvimento cultural. Quando em 1909 os escritores começam a querer juntar com a literatura essa questão social, nós vamos ter toda uma preocupação no âmbito territorial inteiro. Então, se vocês estão lembrando aí, nós comentamos sobre o progresso de São Paulo, comentamos sobre as revoltas aqui no Nordeste, sobre as revoltas no Rio, sobre o ciclo da borracha aqui na região Norte. Então, nós temos aqui um território marcado por acontecimentos sociais e políticos. O que faz com que o pré-modernismo, ele não fique preso a um único local. O pré-modernismo, ele vai corresponder a demonstrações culturais e sociais que acontecem em todo o território brasileiro. Ou seja, nós vamos ter a representação de um regionalismo marcado ali por diferentes pontos territoriais do país e a presença de tipos humanos marginalizados. Vamos lembrar o que são esses tipos humanos marginalizados. Nós vamos ter a presença do imigrante em São Paulo. Nós vamos ter a presença do sertanejo na região Norte. Nós teremos a presença ali do trabalhador rural, também na região Sudeste. E dos moradores de Cortiço, na região Sudeste também. Então, nós temos ali esses tipos humanos marginalizados que serão para a gente as representações, vamos dizer assim, e dos personagens que vão compor para a gente as obras desse momento. Se vocês lembrarem do romantismo, nós temos o quê? A corte, desculpa, a elite, a burguesia, que é retratada ali por mulheres belas, perfeitas, idealizadas. Os homens são heróis, sempre prontos a lutar pelo amor da amada. No realismo, nós temos novamente no auge a burguesia. No realismo, a gente lança um olhar para as classes marginalizadas e fica preso exatamente a esse mundo ali, dos cortiços. Tanto que o naturalismo acaba sendo mal visto pela sociedade, pela elite, pela sociedade burguesa. E o pré-modernismo vai buscar retratar esses tipos humanos que vão surgindo, que vão ganhando espaço no cenário cultural, no cenário social e político da época e que, às vezes, passam despercebidos. Então, quando a gente fala de tipos humanos marginalizados, lembrar que os moradores de cortiços já tinham aparecido desde a época, opa, agarrou aí, desde a época do naturalismo. Entretanto, se passava um olhar, vamos dizer assim, superficial, como eles viviam ali e o que era considerado errado para a elite. O que nós vamos trabalhar agora dentro do pré-modernismo é como esses moradores de cortiços, como os imigrantes, como os trabalhadores rurais fizeram parte do progresso do país. Como essas pessoas foram importantes para o desenvolvimento social, político e econômico do país. Ou seja, eu não quero retratá-los apenas no estilo de vida, como aconteceu no naturalismo dentro da literatura. Eu não quero apenas retratar a linguagem, os valores. Não. Eu quero mostrar como que essas pessoas estão inseridas no meio social. Eu quero mostrar como que essas pessoas fazem parte do processo de desenvolvimento social do país. Por isso que nós não teremos a definição político-espacial. Nós teremos toda uma preocupação em lançar esse cenário social e político do Brasil como um todo. Renan levantou a mãozinha de novo? Renan está doido para falar hoje, gente. Sei não, hein, Renan? Está doido para participar hoje, hein? Pois é. Ok, pessoal? Até aqui, na verdade, foi mais uma revisão do que a gente já tinha comentado. Então, a partir dessa ideia aí... Obrigada, Camille, pelo retorno. A partir dessa ideia aí, nós vamos destacar cinco escritores que fizeram parte desse momento de transição. O primeiro, eu fiz questão de deixar ele em primeiro porque nós já comentamos dele quando a gente estava vendo o simbolismo. E eu disse para vocês que ele era uma figura que não se encaixava diretamente em um único período literário. Augusto dos Anjos, ele é essa figura aí, essa pessoa, vamos dizer assim, que produz uma literatura com características românticas, realistas, parnasianas, simbolistas, modernistas. Então, ele vai ser um autor que será estudado em alguns livros, em alguns materiais como escritor simbolista e outros como escritor pré-modernista. Ele está exatamente nesse momento de transição. E lembrar, né, o Samuel Sim, a literatura dele flui, e lembrar que ele é aquele autor humilde, né, que produziu uma única obra, que foi o Eu. Era alguém que queria lançar-se no meio literário e tentou trazer para si uma atenção tão grande que a única obra dele foi um livro de poesias chamado Eu. Então, Augusto dos Anjos, a gente já comentou, não vou me prender muito a ele. Nós temos aqui a presença de Monteiro Lobato, que vai descrever para a gente a região de São Paulo, né, basicamente a região do Vale do Paraíba ali, a questão dos trabalhadores rurais. Ele vai enfatizar o progresso de São Paulo. Nós temos Lima Barreto, que é o representante para a gente das questões, né, dos cortiços, dos problemas sociais encontrados lá no Rio de Janeiro, que denuncia aquelas revoltas, né, aqueles maus-tratos que sofreram ali os... Me ajuda aí, gente, que fugiu a palavra. Os marinheiros denuncia essas questões ali da imposição, do poder que o governo lançava sobre as pessoas. Então, Lima Barreto vai ser essa figura bem próxima desse ambiente marginalizado. Graça Aranha, que vai escrever sobre o Espírito Santo. Primeira vez que o Espírito Santo entra em cena, tá, gente, no cenário literário. Foi com o escritor Graça Aranha. Eu vou falar um pouquinho mais daí, que depois eu vou voltar nos escritores aí individualmente. Vale destacar que ele é a primeira pessoa, a primeira escritor a falar do Espírito Santo, e ele não é capixaba. Ele é, na verdade, maranhense. Ele se lança, né, essa história do Espírito Santo, principalmente pelo fato dos imigrantes italianos e alemães que chegam aqui. E Euclides da Cunha, que é o nosso jornalista, que vai cobrir aí a Guerra de Canudos. Se vocês observarem, nós temos bem específico o que cada um vai fazer. Euclides da Cunha fala da Guerra de Canudos, Graça Aranha, da imigração italiana e alemã, Monteiro Lobato, dos trabalhadores rurais em São Paulo, Lima Barreto, que vai falar do desenvolvimento aí dos cortiços. Ou seja, cada um deles se prende a um estado, a um acontecimento, a um fato histórico que vai influenciar diretamente na história do país, no desenvolvimento da história do país. Mas uma literatura bem eclética, né, pessoal? Então vamos lá. Alguma perguntinha? Alguma curiosidade? Com relação aos temas nacionais. Esses novos autores demonstraram um grande interesse pela realidade nacional, contrariando todo o universalismo dos modelos realistas e naturalistas. Ou seja, não vamos copiar o que acontece na Europa. Vamos retratar, se a Europa está falando de desenvolvimento, de classes sociais marginalizadas, vamos trazer isso para a realidade brasileira. Então vamos mostrar como que os cortiços, como que os ambientes aqui no Brasil estão influenciando o desenvolvimento do nosso país. O cotidiano brasileiro, então, passa a ser exposto nas páginas dos livros, dando espaço à criação de obras de nítida preocupação social. E os tipos marginalizados, as lutas, inglórias e as mazelas do povo, passam a ser os temas da prosa pré-modernista. Ou seja, uma literatura exatamente de caráter social, o que nós não estávamos acostumados até então. Como há toda uma preocupação, deixa eu voltar aqui um pouquinho, como há toda uma preocupação com o nacional, com a ideia de retratar o nosso povo, a nossa gente, a linguagem utilizada pelos escritores pré-modernistas é uma linguagem mais simples. É uma linguagem que se aproxima do cotidiano, do dia a dia. Então nós teremos aí uma linguagem mais clara, direta, coloquial. Os escritores vão utilizar gírias, vão utilizar linguagens que fazem parte de uma certa região, linguagens que correspondem a um dialeto ou uma fala utilizada em determinados locais. Então nós vamos ter toda uma preocupação dos autores em transformar aquela obra em algo bem próximo da realidade. Um estilo artístico que fosse, vamos dizer assim, a grosso modo, algo bem próximo do povo. Algo que fosse um relato do povo. Algo que fosse uma representação da fala do povo. Se eu quero colocar a figura ali de um representante da classe dos trabalhadores rurais, então eu vou usar toda a linguagem que esse trabalhador rural utiliza. Eu vou retratar o sotaque, as palavras que fazem parte dessa classe. Por isso que a gente diz que é algo que agradou na época. Porque é algo simples. É algo que chamou a atenção da população. Perde aquele ar de que a literatura é elitizada, de que a literatura é só para alguns. E nós vamos ter uma literatura, não sei se seria essa a palavra, mais gostosa de ser lida, de ser entendida, de ser compreendida. Uma literatura que atrai o povo. Por quê? Porque o povo se enxerga ali dentro. Quem leu ou já leu trechos de Memórias Póstumas de Brascubas sabe que a linguagem de Machado não é uma linguagem fácil de ser compreendida. Mas quem já leu alguma coisa de Jorge Amado, que já é Modernismo Fase 2, bem mais atual, observa como que a linguagem é bem mais simples, é bem mais fácil de ser entendida. E a gente, às vezes, ouve algumas pessoas dizendo assim, a leitura é tão gostosa, é tão agradável, que prende a atenção do leitor. E é isso que os escritores vão tentar fazer agora. Trazer o povo para dentro desse universo dos livros, para dentro desse universo literário, mostrando que isso que está acontecendo ao redor deles pode ser retratado, porque acontece também com outras pessoas, não só com eles, por isso os tipos humanos marginalizados, mas pode ser retratado dentro de um texto literário. Isso é realidade e eles vão buscar misturar com ficção. Então, o que os escritores tentam fazer é mostrar para o povo que eles podem ser personagens de uma obra realista, que eles podem ser personagens de uma obra que representa exatamente o país, a realidade do nosso povo. Ok? Então, com esse objetivo, a literatura é mais abrangente nesse período. Por isso que eu disse para vocês que há toda uma preocupação em retratar o cenário brasileiro como um todo. E aquelas pessoas que moram em São Paulo e não sabem o que está acontecendo em outras regiões do país, por meio da literatura, terão esse conhecimento. Talvez o jornal não seja algo acessível para o morador de Cortiço. Mas a literatura que passa a ser difundida, divulgada, talvez chame mais a atenção dele. Ah, professora, mas se eles não compravam o jornal, eles não compravam o livro também. A questão é que os livros, eles eram divulgados, trechinhos no jornal, ou a leitura era feita em ambientes públicos. Então, as pessoas, às vezes, não podiam comprar um livro inteiro. Mas tinham conhecimento de que o escritor Lima Barreto escreve sobre isso. Ah, o escritor Lima Barreto produz obras falando sobre isso. E se não tinham condição de comprar o livro, pelo menos tinham acesso a esses escritos de forma oral. Pelo menos tinham conhecimento de que havia um escritor que estava interessado no estilo de vida deles, que tinha um olhar sobre o modo de vida dessas pessoas. Continuando aqui, então. Para a gente iniciar, Euclides da Cunha vai ser o nosso primeiro representante aqui da literatura pré-modernista. Euclides da Cunha, ele ficou conhecido como cronista do sertão. Como eu disse para vocês, ele não era escritor. Ele foi enviado pelo jornal da Folha de São Paulo para cobrir a questão da guerra de Canudos. Ele era um positivista, republicano, então seus textos estão voltados para essa visão que ele tem aí. Ele vai fazer toda a cobertura da guerra de Canudos, sempre buscando retratar o olhar do governo. Ele não vai defender o povo, ele vai mostrar como que o povo sofreu, sim, mas como que o governo precisou fazer isso. Sua obra tem esse caráter cientificista. Ele busca descrever o sertanejo. ele descreve Canudos apontando os aspectos do homem, a terra e a luta. Então, opa, alguém pediu para falar? Então, nós vamos ter ali toda uma preocupação em retratar de forma descritiva, de forma lenta, a história ali de Canudos. E, infelizmente, acabou morrendo assassinado na tragédia da piedade. Mas deixou uma grande contribuição porque essa obra, Os Sertões, ela traz para a gente um relato do que foi a guerra de Canudos. Vamos lá para a aula de história. Quem pode comentar para a gente aí? Quem lembra aí? Abre o microfone e comenta para a gente o que foi a guerra de Canudos. Me enchem de orgulho, pessoal. Por favor, o que foi a guerra de Canudos? Fala um de cada vez, hein? Todo mundo falando junto, eu não consigo acolher. Eu acho que foi um conflito do Brasil com o Paraguai. Hum, hum, hum. Não, eu já não sei. Quem mais? Renan levantou a mão duas vezes, agora não quer falar não, Renan? E aí, pessoal? Camille, o que foi a guerra de Canudos, Camille? O que você lembra aí? Ítalo levantou a mão porque quer falar? Só sei que foi na Bahia. Já é alguma coisa. E aí? Vamos lá. A guerra de Canudos, ela foi, na verdade, para a gente, o primeiro conflito de posse. Estão me ouvindo bem? O primeiro conflito por posse de terra. Começou para a gente a história ali do que a gente conhece como reforma agrária. Por quê? Nós tínhamos ali um grupo de pessoas. Seu fone até voltou a funcionar. Arthur, quer falar? Nós tínhamos ali um grupo de pessoas, né? Que não tinham terras, que estavam vivendo em condições precárias. Nós tínhamos ali pessoas de baixa renda, que não tinham condições de se manter. E que, por outro lado, tinham ao seu redor diversas terras que estavam abandonadas. Terras que tinham donos, imensas áreas de terras que tinham donos, que não estavam sendo cuidadas, nada era plantado ali, nada era feito naquelas terras. E nós tínhamos esse grupo de pessoas que não tinham onde morar. Então, eles se unem a um fanático religioso chamado Antônio Conselheiro, que, segundo ele, foi enviado por Deus para guiar essa população à terra prometida. Ou seja, surge aí a figura de Antônio Conselheiro dizendo o seguinte, venham comigo, juntem-se a mim, que nós vamos conseguir a terra. Deus está me falando que nós receberemos a terra prometida. Há toda uma profecia aí em busca de retratar, né, finalmente aquele acontecimento bíblico que foi o povo de Israel que estava em busca, né, da Canaã, que era a terra prometida. E aí, quem conhece a Bíblia vai lembrar desse fato aí, desse acontecimento. E Amanda, quer falar? Amanda, quer falar? Se não, fecha o microfone, por favor. Isso, Heitor. O povo se une junto com esse Antônio Conselheiro em busca dessa nova Canaã. Então, se torna aí uma multidão de fiéis em busca dessa terra prometida. e o que que eles fazem? Eles invadem uma fazenda, as margens do rio vazabarris e tomam posse dessa fazenda. Só que, como a gente diz ali, né, abrindo parênteses aí, quem já não tem nada sempre arruma confusão quando consegue alguma coisa, o que acontece é que a fazenda que eles invadem é de um agricultor no estado de São Paulo. É de um, de alguém que tem uma grande fazenda de café em São Paulo. Havia abandonado a terra aqui, aqui, né, aqui não, na Bahia, e ido para São Paulo. Mas, quando fica sabendo que haviam pessoas que moravam dentro de suas terras, ele vai buscar o apoio do governo. E aí, antes da gente começar o conflito, vamos entender o que que foi essa invasão. Eles se unem nessa fazenda, às margens do rio vazabarris, comandados por Antônio Conselheiro, criam aí o chamado arraial de canudos. Possuem leis próprias, né, leis que ditavam aí os casamentos, batizados, desenvolvimentos amorosos, as leis religiosas são criadas ali. São pessoas que vivem dentro desse arraial, produzem o próprio alimento, vivem da própria subsistência, não se comunicam e não interagem com as pessoas que estão ao redor. E acabam fazendo com que aquela terra que estava abandonada, que era seca e que não produzia nada, passe a produzir alguma coisa, já que eles estão trabalhando. Lógico, isso desperta o ouro grande do dono da terra que estava em São Paulo. Não, eu não quero as pessoas produzindo na minha terra. Um, a gente sabe que está errado, não é isso? A terra não era deles, eles invadiram. Dois, não podemos perder de vista que a terra estava abandonada. Três, por que o cara resolve reivindicar o direito à terra se estava há tantos anos sem produzir nada? Porque ele descobre que, com o trabalho, as pessoas podem tirar alguma coisa da terra e se essas pessoas continuarem ali, com o tempo, vão acabar tendo direito à terra. e há toda uma preocupação social em fazer com que essas pessoas não saiam da zona de pobreza. Isso é importante, gente, interessante destacar. Se essas pessoas conseguem uma terra e conseguem subsistir, desculpa, terra de Urubu, Samuel colocou aqui, fui ler, e conseguem a própria subsistência, o que vai acontecer com a mão de obra barata? Deixa de existir. Então, na verdade, há todo interesse um jogo político aí. Eu não quero essas pessoas trabalhando na minha terra porque, senão, elas vão produzir o próprio sustento e eu não vou ter mão de obra. É exatamente isso, Renan. Surge aí essa ideia desse movimento sem terra e essas pessoas que reivindicam a posse da terra. Esse latifundiário era muito influente no progresso de São Paulo. Então, ele consegue, junto ao governo, o apoio do exército para invadir o Arraial de Canudos. E quem conhece a história vai lembrar aí que foi, assim, terrível. Foram três ataques ao Arraial de Canudos. No primeiro, alguns soldados chegaram para colocar eles para fora e eles foram recebidos com pedras, paus, tudo que a população de Canudos pôde colocar um soldado para correr. Na segunda vez que eles chegaram, eles trouxeram um número maior. Os soldados do exército estavam armados, conseguiram entrar no Arraial de Canudos, assassinaram algumas pessoas, Antônio Conselheiro fugiu, conseguiu se esconder. Entretanto, eles foram expulsos e também não conseguiram dizimar toda a população. Houve um terceiro ataque ao Arraial de Canudos e dessa vez o governo mandou tanques de guerra. Imagine, gente, imaginem que tristeza e ao mesmo tempo a população só queria terra e foram massacrados. No final, sobreviveram apenas um velho, uma criança e um homem doente que foram deixados para morrer no sertão como uma forma do governo dizer qualquer um que tentar invadir a terra do outro irá morrer como esses. Todos os moradores, toda a população do Arraial de Canudos foram dizimados. o governo enviou tropas, tanques de guerras e eles foram totalmente dizimados. Então, esse foi o fim do Arraial de Canudos. Observem que a história vai ser retratada com esse olhar jornalístico, mas ao mesmo tempo nós teremos a subjetividade, porque no final Euclides da Cunha demonstra a angústia, a dor, foi triste o final de Canudos. E quando ele termina o livro, ele já entra na subjetividade, porque ele pega todos os escritos, todos os artigos jornalísticos, junta nesse livro e ele termina dizendo aqueles que restaram foram deixados para que o povo entendesse que o governo tem voz, que o governo dá a última palavra e que se você se manifestar contra o governo terá o mesmo fim. Então, essa é a história do Arraial de Canudos. E aí nós temos aqui uma citação de Euclides da Cunha no decorrer do relato da obra, que ele diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços do literal. Sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Ou seja, quem olha para o sertanejo e diz que ele é um fraco, que ele está morrendo, está morrendo de fome, está raquítico, na verdade, ele é um forte por conseguir sobreviver em meio a essas adversidades do Nordeste. Ok, pessoal? A aula de história sobre o Arraial de Canudos? Ok. Continuando, então, o nosso próximo é Lima Barreto. Lima Barreto, ele vai produzir várias obras retratando essa população ali. Ele é conhecido como o cronista marginal. Ele sofreu preconceito porque era mulato. um dos problemas maiores enfrentados por Lima Barreto era o fato de que ele era alcoólatra e isso foi uma questão gerada pelas condições financeiras mesmo, sociais e psicológicas do qual ele estava submetido. Ele teve uma vida muito triste. Gostaria que vocês anotassem aí para pesquisarem um pouquinho sobre Lima Barreto porque ele é uma das vozes negras da literatura brasileira que foi mal compreendida e que tornou-se um alcoólatra por essas imposições culturais que se tinha na época de que não era qualquer um que poderia produzir literatura. Ele não conseguiu ganhar o sustento com as suas produções. Foi a mesma coisa que nós vimos com... Com quem, gente? Me ajuda aí a lembrar? Quem que passou por essas mesmas condições aí? Dirima Barreto? O Cisne Negro. Isso aí, o Cisne Negro, Cruz e Souza. Muito bom. Então, nós vamos ter aqui um escritor marcado por essas questões. Ele era um militante socialista, né? Defendia essas causas aí do povo. Talvez isso também fez com que ele fosse mal visto. Defendeu os direitos da mulher, denunciou as desigualdades, os preconceitos, ridicularizou políticos e a classe média, descreveu os subúrbios e personagens marginais do Rio de Janeiro. Vale destacar que além do preconceito e o fato de ser alcoólatra, ele ficou um tempo internado no hospício, porque antigamente o hospício não era só para loucos, né? Alcoólatras eram tratados em hospícios. Imaginem a situação, né? Saía louco, literalmente. E o Lima Barreto, ele tem uma escrita muito triste, muito sofrida. Aqui tem um trechinho de triste fim de Policarpo Quaresma, mas eu gostaria de destacar outra obra dele, que é Clara dos Anjos, que conta a história de uma mocinha, filha de um carteiro. É uma moça negra de uma família de negros. E ela é seduzida pelo filho do juiz da cidade, um rapaz que a obra deixa bem claro, o loiro dos olhos azuis e sangue azul. E ela é seduzida, ele é engravida, e a mãe passa a mão na filha e vai lá na casa do homem reclamar. Olha, olha só o que o seu filho fez com a minha filha, como que eu vou ficar agora? Minha filha está desonrada, está grávida, e a história toda vai rolar, né? Vai rodar em torno disso aí, e a história termina quando a mãe do rapaz diz exatamente assim para a Clara e para a mãe. Bom, infelizmente, sua filha é negra, né? Meu filho só fez o que qualquer homem branco faria com uma negra. Então, não tem o que acertar, não há nada para ser feito, e a história termina dessa forma, com essas palavras. O que aconteceu é algo comum entre negros e brancos, não tem nada para ser acertado. Então, as palavras são duras, são tristes, se vocês tiverem curiosidade, quiserem passar o olho na obra, ou pelo menos ler esse final, a obra é muito triste e retrata exatamente o sofrimento que essas pessoas, marginalizadas pela condição social e pela condição étnica, sofriam. Irma Barreto, ele sente na pele essa questão aí. Ele vive em meio às mocinhas lá dos cortiços, ele vive em meio às pessoas que passam por essa situação. Muito triste, Camille, a obra, sim, é muito sofrida o tempo todo, e ela termina de uma forma que a gente que está lendo, você sente assim, aquele furor, sabe, aquele pavor do que está acontecendo. Ai, gente, essas mensagens de que faltam cinco minutos me matam, tá? Vou tentar adiantar aqui. Nosso próximo escritor é Monteiro Lobato, pior que nem dá para falar rápido, Monteiro Lobato é alguém que eu precisaria ficar bastante tempo aqui. Monteiro Lobato, ele foi um polêmico colunista do jornal, é interessante mostrar que ele era moralista, conservador, e ao mesmo tempo que ele tenta defender os direitos da elite, né, os direitos dos latifundiários, ele denuncia os maus tratos do governo com esses trabalhadores. Então, pessoal, eu vou deixar o Monteiro Lobato para a próxima aula, porque cinco minutos é até triste, né, eu querer falar de Monteiro Lobato em cinco minutos. Nós temos ainda Monteiro Lobato e Graça Aranha também, que a gente precisa enfatizar bastante. Então, com relação a Lima Barreto e o que diz da Cunha, alguma perguntinha? Alguma dúvida? Beleza? Ok, então, não saiu não, já vou falar com vocês, tá? Um momentinho.